Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino. Nosso tema hoje é família. E hoje nós vamos começar uma série de programinhas bem legais. Nossas pautas a partir de hoje vão estar tratando do desenvolvimento infantil. E nós hoje vamos conversar sobre uma das fases desse desenvolvimento infantil. Vamos estar fazendo alguns programas pontuando as fases para você que tem aí grande expectativa de ser mãezinha. E para você que já é mãe, para poder estar com a gente aqui pensando as fases do desenvolvimento infantil. Hoje nós vamos estar tratando da fase do zero a dois aninhos de idade com a psicóloga Gabriela Conzendei. Querida, muito obrigada por estar aqui. Oi, boa tarde, boa tarde. Pessoal de casa. Vamos conversar muito, né? Temos muita coisa a tentar com essa mãe pensar esse momento da vida da criança, do zero aos dois aninhos. Hoje tem muita coisa assim, muita aventura nessa época, né? Muito. E pensando a gente consegue rever um monte de coisa, né? Não, é. Joyce Bernardo com a gente. Ah, que alegria estar aqui mais uma vez. E também, amiga, com esse tema maravilhoso, né? E que eu estou vivendo na carne. É bem, é isso. Por isso que a Joyce está aqui com a gente. A ideia hoje de trazer a Joyce Bernardo é porque é o João. O excelentíssimo João. Um ano e seis meses, cheio de saúde, aprontando, mas também está na benção. A Joyce está bem na fase, né? Que delícia, é verdade. Bem nessa primeira fase. Já troquei algumas figurinhas com a minha linda, a gente vai trocar com elas também. Com certeza. A ideia é a gente estar aqui pensando juntas e amadurecendo, tentando perceber o que é que precisa ser feito, o que é que precisa ser olhado com mais atenção, né, Gabriela? É verdade, alguns pontos precisam ser esclarecidos, né? Porque cada mãe faz o seu máximo que pode, mas o que puder aprender para poder trocar, melhorar, aprimorar aquilo que está fazendo, né? Eu espero que a gente consiga contribuir com algo mais que ela possa acrescentar. E valorizando sempre, assim, o que você já está aí vivendo, fazendo, porque a gente entende que você está aí entendendo e fazendo tudo o que você pode e o melhor que você pode. E a gente quer apoiar isso. Por isso, fica pertinho da gente no momento do bate-papo. Hoje também nós vamos continuar a nossa caminhada de oração, porque o Refletindo dessa semana foi muito bom. Nós falamos sobre algo que é muito importante para a gente. Conversamos sobre como Jesus coloca a ordem no caos. Nós refletimos sobre isso, sobre o poder do nosso Pai de tratar esse momento do caos, o momento da dificuldade, o momento onde as coisas parecem que se desconstruíram. E como o amor de Deus nos ajuda a que nesse momento possamos estar fortalecidas, abençoadas, edificadas. Eu costumo falar com você o seguinte, que a hora da dificuldade, o momento do caos, não é um momento para sermos destruídas, não. É um momento para a gente viver um refinamento, onde a gente cresce, onde a gente se transforma, onde a gente apura e melhora o nosso olhar, a nossa forma de escutar, a nossa forma de ver e de pensar. E Jesus, nessa hora, é fundamental. É muito importante que você, se puder, ler de novo a passagem que lemos no dia da nossa reflexão, quando Jesus estava ali com os discípulos no mar, e a tempestade aconteceu e o caos se instalou, os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram, Jesus, e aí, você não te importa que a gente morra? E pode ser assim também, essa mesma pergunta pode estar na nossa mente, será que Deus não está se importando com essa hora tão difícil? Será que Ele está de braços cruzados, não está fazendo nada? Olha, antes da gente entrar nessa hora difícil, Ele já sabia qual seria o final. E o final não será a tua destruição, não será. Eu quero que você não se apoie na minha palavra, se apoie na palavra de Deus, que ela não falha. O texto da nossa oração te dá aí todo o alicerce para esse momento. Querida, essa hora difícil, essa hora da dificuldade, ela vai passar. Paulo fala isso ali quando ele escreve aos coríntios. Ele fala o seguinte, que a tribulação, a dificuldade, a desorganização que o caos traz, tudo isso é leve e é momentâneo. Aí Paulo fala isso, a gente até se surpreende. Ué, como é que ele sabe? Não, não está leve, está difícil. Pois é, mas está leve porque você não está sozinha nessa batalha. Batalha solitária não existe mais para você que tem a vida de Deus, para você que sabe que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. Então, por isso que Paulo coloca aí a ênfase de que uma batalha com Jesus, ela é leve porque Ele nos ajuda a viver essa hora. Ela é momentânea porque Ele dá fim a isso, Ele dá prazo para isso terminar. Não é para sempre. E ela traz pra gente, Paulo diz, peso de glória, ou seja, melhoras, refinamento, fortalecimento. Sabe, é certo que quando a hora difícil chega, a gente fica doida para terminar logo, para escapar e se embola, muitas vezes negando o momento, fingindo que Ele não existe, ou então achando que tem que elaborar de uma forma equivocada, onde a amargura toma conta, o ressentimento invade. E o Senhor está hoje dizendo o seguinte, creia nisso, que Ele conhece a tua dor, você não está sozinha, e Ele vai te ajudar em cada período desse que é difícil. E você vai viver restituição, você crê nisso, essa é a sua palavra, porque eu creio nisso sobre a tua vida. O texto que nós vamos orar são as palavras de Jó, que viveu o maior dos caos, foi muito difícil. Mas olha o que Ele escreve, sei que podes fazer todas as coisas, diga essas palavras que Jó falou. Nenhum dos teus planos, Pai, pode ser frustrado. Jó capítulo 42, o versículo 2, Senhor, nós cremos que tudo tu podes, tudo tu podes. fazer desta hora que, uma hora de abandono, fazer desta hora, uma hora de total união contigo. Fazer de uma hora que poderia sermos e estarmos sozinhas, uma hora de total acolhimento, companhia tua, Pai. Que essa hora, Senhor, que é difícil para ela, e que poderia ser uma hora desorganizada, uma hora complicada. É nesse momento que tu organiza tudo, é nesse momento que tu arruma tudo. É nesse momento, Senhor, que ela poderia estar em total ruína e destruição, mas tu estás ressignificando a vida dela, tu estás trazendo para ela um novo olhar, um olhar apurado, um olhar renovado, uma mentalidade, uma mentalidade nova, uma mentalidade com novas perspectivas, nova esperança. Em nome de Jesus, sabemos que tudo pode, Senhor, fazer desta hora, uma hora difícil, a melhor hora de nossas vidas. Senhor, eu sei que ao terminar de tudo isso, eu sei que a minha amiga vai estar de pé e de cabeça erguida. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, porque nós estamos no teu amor, no teu cuidado, no teu amparo. Eu te agradeço, Pai, não estamos sós nessa batalha. E tu, conosco, sabe como nos guiar e já sabe como essa batalha vai terminar. E eu te agradeço, porque tudo vai cooperar para o nosso bem. No nome de Jesus, amém. Olha, eu posso estar aqui, crendo nessa palavra, mas ela, essa palavra, que não é para te agradar, ela é para fazer a diferença na tua vida. Se você acredita nessa palavra, porque ela não é minha, ela é do teu pai para o teu coração, não, fique firme nela. E se por acaso o dia continuar complicado, reveja essa palavra, fortaleça essa palavra na tua mente, esteja aí abraçada, unida a essa palavra, porque ela é para o teu vigor nesse momento. Tem um texto em provérbios que diz assim, Se você se mostra fraco no dia da angústia, pequena será a tua força. Então agora, fortaleça-se na esperança do teu pai, que é viva e fiel. A gente volta já. Eu quero mais, mais, alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. Eu quero mais, mais, paz de Deus pra mim.